Madrugada, calada e fria, cidade vazia, tudo esforçando Pensamento a mais de mil por hora, a saudade devora o meu coração O que fazer com essa roteiria, que pere justinha, me deixando assim? Alô, faça o que puder, encontre essa mulher, brada ela pra mim Procurei por todos os lugares, restaurantes e bares, mas não vi meu bem Cheguei a ligar pra sua cara, chamava, chorava, não tinha ninguém O que fazer com essa roteiria, que pere justinha, me deixando assim? Alô, faça o que puder, encontre essa mulher, traga ela pra mim Oh, lua, clareia e me ajude a encontrar Eu não sei ficar sem ela, e a saudade dela pode me matar Oh, lua, essa paixão é minha filha Antes de raiar o dia, me traga ou me guia Onde ela está Antes de raiar o dia, me traga ou me guia Onde ela está